Gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo muito engraçado. Nós vamos começar com o primeiro rosto engraçado. Que que é isso? É tão gorda! Vem aqui, amor. Vem aqui. Aqui, olha esse rosto. Vem aqui, amor. Olha isso aqui. Eu tô parecendo fofão. Vamos para a próxima parte, né? Vamos para a nossa próxima cara engraçada. Que que é isso? Meu olho já é grande. Ficou maior ainda? A Lulu não quer participar para ver os olhos dela. Eita! Parece olho de cobra. De cobra! Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu fico. Vamos lá. Um, dois, três. Eu tô muito bem ruim, mano. Meu Deus! Deixa eu ver como é que eu fico. Meu Deus! Fica muito engraçado, mano. Vamos para a próxima parte. Meu Deus! Olha o tamanho da minha cabeça! Olha! Como é isso? Meu Deus! Olha isso! Ficou horrível. Agora eu vou aumentar aqui minha cabeça? Calma aí! Calma aí! Deixa eu ver se eu faço um sorriso. Tá aqui, tá aí, pulando. Ai, ai. É muito engraçado. Agora vamos para o próximo. Oi, gente! Agora eu estou de cabeça para baixo. Tum, sei que não, tô, 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 tô. Tum, sei, tum, sei, tum, sei, tum. Tana, na, na, na. Legalzão, hein? Puxa vida Puxa vida, mano Não sabia que eu tava de cabeça pra baixo